A Feira Internacional de Jogos Eletrônicos Gamescom abriu as portas para o público profissional nesta quarta-feira. Filas enormes se formaram para experimentar as novidades das empresas e fazer negócios. Esta edição do evento conta com 550 expositores do mundo todo e mais de 4 mil jornalistas credenciados, num espaço de 120 mil metros quadrados. A japonesa Sony, uma das gigantes do setor, anunciou uma queda no preço do PlayStation 3. Representantes da empresa informaram que o corte no custo já estava programado e que não existe a possibilidade do anúncio de um sucessor do produto. Também divulgaram que o cortátil PS Vita, um dos mais esperados lançamentos do ano, só deve chegar às lojas no Natal devido aos atrasos de produção causados pelo terremoto no Japão. A Nintendo limitou a presença na feira às atividades com o público geral, mas chamou atenção com a programação para o aniversário de 25 anos da saga Zelda. Já a Microsoft investiu em novidades para o Xbox 360 e agradou os fãs com o lançamento do jogo Star Wars para Kinect.